Continuando aqui uma descrição de como normalmente é o nosso curso, então o primeiro passo que a gente viu no vídeo anterior seria escolher o tema do projeto. Então a gente explicou como é que a gente poderia fazer isso usando uma ferramenta gerencial que seria a matriz de seleção. Bom, aí uma vez que você escolheu o tema do projeto, seria interessante que você entendesse a necessidade do cliente. De uma maneira geral, quando a gente trabalha nesses cursos presenciais, eu peço que os alunos entrem em contato com o cliente, ou seja, eu peço que eles agendem entrevista com os clientes. Mas você tem que se preparar para a entrevista e você tem algumas ferramentas gerenciais que podem ser bastante úteis para a gente levantar a voz do cliente, para a gente entender o que realmente é importante ali para o cliente. Por que a gente usa essas ferramentas gerenciais? Para não incorrer em erros ali no projeto, para a gente não criar um produto ou um serviço que não atenda especificamente as necessidades do cliente. Bom, nas videoaulas anteriores e exteriores que estão lá no site, eu expliquei para vocês uma ferramenta legal que a gente pode usar para levantar as necessidades do cliente. É uma ferramenta aqui de gestão da qualidade chamada Casa da Qualidade. A Casa da Qualidade está explicada, como criar uma Casa da Qualidade, está explicado nessas videoaulas e no livro. Mas como eu estou fazendo uma recapitulação do que seria importante para o planejamento do projeto, então eu estou ressaltando que nesse momento que a gente está estabelecendo as necessidades do cliente, a gente pode usar essa ferramenta gerencial, que é a Casa da Qualidade. Bom, usando essa ferramenta, a gente consegue verificar quais são as possíveis soluções que a gente poderia dar para a necessidade do cliente e escolher a solução que melhor atenda às necessidades. E também essa ferramenta ajuda a gente a ter certeza que a gente não deixou fora nenhuma necessidade do cliente. Bom, então esse seria o segundo passo aqui em relação ao projeto, que é o entendimento das necessidades do cliente. No próximo vídeo a gente vai falar do terceiro passo aqui, que seria o planejamento do projeto. Então é isso aí, pessoal.